Olha, tem cada uma que até parece duas, viu? Eu não sei se é só ignorância ou se é mesmo mal-caratismo, picaretagem de algumas oficinas ou mecânicos, porque outro dia um ouvinte me perguntou se há mesmo necessidade de se lubrificar os parafusos das rodas, pois era um item que constava no orçamento da revisão na concessionária. E é preferível que seja só uma picaretagem que só tem um cobrado sem fazer nada, porque jamais se lubrifica com óleo ou com graxa os parafusos que apertam as rodas, porque ou se vai correr o risco de um torque exagerado no parafuso ou, por estarem lubrificados, os parafusos se soltarem e com eles a própria roda.